Tá curtindo toda noite, mas sempre me liga Procurando o meu beijo, me quer na sua vida Mas tá me procurando no lugar Lembra aqui do coração, você me jogou fora E agora toda noite bebe, liga e chora Só não quer me assumir que já está sofrendo Que tá morrendo Aguardo com vocês, hein? E aí? Pode falar Pode falar Pode falar, não mente Tá beijando outra boca e lembrando da gente Pode falar a verdade Com as amigas, me odeia sozinha, sente saudade Pode falar, não mente Tá beijando outra boca e lembrando da gente E tá curtindo toda noite, mas sempre me liga Procurando o meu beijo, me quer na sua vida Mas tá me procurando no lugar errado Não me acha no futuro, eu tô no teu passado Lembra aqui do coração, você me jogou fora E agora toda noite bebe, liga e chora Só não quer me assumir que já está sofrendo Pode falar, não mente Tá beijando outra boca e lembrando da gente Pode falar a verdade Com as amigas, me odeia sozinha, sente saudade Pode falar, não mente Tá beijando outra boca e lembrando da gente Pode falar a verdade Com as amigas, me odeia sozinha, sente saudade Pode falar, não mente Tá beijando outra boca e lembrando da gente Pode falar a verdade Com as amigas, me odeia sozinha, sente saudade Pode falar, não mente Tá beijando outra boca e lembrando da gente Tá doido, meu amor Tá beijando outra boca e lembrando da gente Tá beijando outra boca e lembrando da gente